Fala, Moisés, imagina um embaixador... Fale, amigo, tudo bem aí? Fala, amigo Moisés, quanto tempo, hein, rapaz? Ó, imagina um embaixador chinês nos Estados Unidos dizendo assim, esse congressista americano não pode falar isso no Congresso americano discutindo um projeto de lei nos Estados Unidos. Tava deportado. Foi o que o Amin fez no Brasil. Não, não, ele não pode falar contra o 5G chinês no projeto da Câmara dos Deputados. Como assim? Você quer calar a voz de um parlamentar que representa milhares de vozes na estrutura democrática de outro país? Bebeu? Tá louco? Eu vou aproveitar como o Moisés entrou. O Brasil, tá, pra quem não sabe, esse assunto de bomba nuclear e geopolítica é bem importante, tá bom? O Brasil, ele já tem bomba nuclear. É só você jogar Dilma, Lula e o PT pra administrar alguma coisa, irmão. Acaba com tudo. Não sobra nada. Não sobra nada, irmão. O PT destrói tudo. Nós temos bomba nuclear aqui suficiente pra acabar com qualquer planeta. É só mandar pôr eles na administração pública. Acabou. Se eles administrar o deserto, acaba a areia. Se eles administrar o oceano, seca o mar. Onde eles põem a mão é desgraça, entendeu? Então, o Brasil tem bomba nuclear, irmão. Atua principalmente nas finanças do Brasil. Ela tem um ponto... Pelo amor de Deus, cara. Você entendeu? Então, fica tranquilo. Questão de bomba nuclear, o Brasil tá bem resolvido. Tá só bomba aí, ó. Leva o PT pra qualquer lugar aí, tá bom? Posso jogar a semente? Aí o Moisés já começa, que ele acabou de tirar. Manda, manda aí, manda aí. Manda que todos nós três juntos aqui. O cara conhece tudo. Ó, alguém colocou no chat aí, no meio do papo todo que a gente tá falando, se não era a hora do Brasil ter bomba nuclear e tal, né? Aí alguém tinha colocado também sobre o Acordo de Minsk, né? Lá de 2014, com a Bielorrússia, do atual Lukashenko, que tava fazendo o testezinho com a Rússia, aquela história toda. Bom, enfim. Mas, desde lá, né, era pra Ucrânia estar protegida pelos aliados, vamos assim dizer, né? Ó, pode desmilitarizar geral aí, pode tirar bomba, desarma tudo, que nós vamos garantir vocês. Fica tranquilo. Acordo de Minsk, ó, é uma zona neutra, ninguém vai mover nada aí. Aí a OTAN move, a Rússia move também, e terminou o que terminou agora. Ou seja, quem é que tem envergadura pra dizer assim pro Brasil agora? Olha só, Brasil, você não precisa ter arma nenhuma porque a gente vai proteger você, como a gente protegeu a Ucrânia. Ah, vai. Eu acho que uma negociação que envolva, agora que o Brasil tá começando a ter mais estabilidade política, claro que ainda tem um pouco pra amadurecer, pra gente passar segurança pro mundo, de que nós, com o armamento, não somos uma ameaça, né? Claro, o Brasil teve uma política recente muito instável. Você pega de 90 pra cá, a gente teve dois impeachments, a gente teve três anos de tentativa de golpe contra o presidente Bolsonaro, a gente teve uma guinada de ideologia política no país que tava toda alinhada com o PT e a esquerda, de repente tá todo mundo alinhado à direita. O Brasil começa a criar a sua identidade política e ideológica. Então, a gente ainda é muito cru, não há uma estabilidade política que a gente possa dizer pro mundo, ó, o Brasil é isso, então fique tranquilo, a gente pode andar mais. Eu tenho consciência disso. Isso está amadurecendo e até que rápido, graças à internet. Mas esse fato de eles não terem mantido o compromisso de proteção à Ucrânia não abre melhor o espaço pra gente começar a dialogar, né? Pra num futuro não tão distante, ter armamento nuclear. O que você acha, Moisés? Isso não ajuda no Panorama? O Panorama não abre um pouco mais o diálogo? Boa. Primeiro, boa tarde a todos os amigos. Boa tarde, Diogo aí, vida gringo. Um abraço aí, como é que estão as coisas no hemisfério norte? Diz boa, meu amigo. Tudo tranquilo. E a todo mundo que tá no chat aí. Pessoal, daqui a pouco, inclusive, eu vou correr. Vai ter live nossa. Já tá aberta a minha live lá. Mas, pô, tinha que passar aqui com o Lisboa e passar com os amigos aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Nesse momento, agora, esse assunto vem à tona. Em 2020, nós tivemos algumas decisões no Congresso. Esse assunto, essa questão nuclear, ela tem sido apartada da sociedade propositadamente, né? Até porque a gente tem um domínio de pauta que vem de fora. E isso é meio que um assunto tabu na sociedade. Porém, no Congresso, existe uma série de medidas que transmitam normalmente. Inclusive, algumas dessas medidas estiveram, inclusive, na mão da Creden, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós, para serem decididas, inclusive, ali pelos deputados, e nós tivemos a oportunidade, inclusive, de mudar algumas dessas questões recentemente. O que o Diogo falou é um pouco mais profundo, inclusive, Diogo, porque existe essa moda de impedir que os países pudessem ter acesso a essa questão nuclear e começa ali, depois da Segunda Guerra, ali, depois da formação da própria, estabelecimento da própria ONU, e do que é conhecido como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso é um primeiro passo, mas, na verdade, existem uma dezenas aqui no Brasil, hoje, eu acredito que até centenas de acordos que foram sendo construídos que se anexaram a isso. O principal motivo para que esses acordos existissem era um também compromisso das potências nucleares de reduzirem os seus arsenais. Então, a história era o seguinte, ninguém vai ter mais acesso a esse tipo de tecnologia e nós vamos reduzir também as nossas. Aí tem aqueles acordos firmados entre Estados Unidos e União Soviética, só que o que acontece é o seguinte, ninguém cumpriu isso. Então, basicamente, hoje, os países que são signatários dos acordos de não proliferação são países que, para a gente fazer uma metáfora bem fácil do pessoal entender, é mais ou menos o seguinte, tem os cinco grandões do colégio e tem 200 crianças ali que estudam e vão para o parque. e você faz um acordo com o grandão e diz assim, olha, assim, nenhum dos outros pequeninos aí vai te bater, só eu. Se eu resolver, eu sento aqui a mão na tua cara. Mas os outros aí não vão se bater em qualquer coisa, você vem me pedir de joelho. É isso que é o tratado de não proliferação de armas nucleares. O Congresso insiste em ignorar isso aí porque isso não dá muito voto, ou não dava. Agora o pessoal vai dar atenção. Mas um detalhe mais interessante é nós vermos o que está acontecendo agora no Conselho de Segurança. O Conselho Permanente de Segurança da ONU, que define isso, são cinco membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. São as cinco potências nucleares, vamos dizer, as primeiras, né? E elas implementam isso. Eu tenho, você não. Algumas potências foram teimosas com relação a isso e desenvolveram os seus próprios programas. E aí você tem mais quatro que entraram nesse jogo. Israel, que nunca diz que tem, Índia, Paquistão e Coreia do Norte agora. Então são nove no total. Todo mundo esquece da Índia, né, Moisés? O nosso programa nuclear andou junto com o da Índia, ao mesmo tempo, em paralelo. Só quando chegou no final da década de 70, de 80, com a, enfim, aquele início ali da... A partir do governo Figueiredo, principalmente, começaram a negociar aí para desmobilizar isso. Ora, porque o assunto seria muito extenso. Mas o que é importante dizer nisso? Quem tem assento, os cinco membros do Conselho de Segurança, são os donos do gatilho, sempre. São os maiores exportadores fabricantes de armas do mundo, são os maiores provocadores de guerra, todos eles, inclusive os Estados Unidos é o maior, mas todos são. E a regra vale para todo mundo, menos para os Estados Unidos, para a China, para a França e para o Reino Unido. Eles podem fazer guerra à vontade, cada um deles. Os Estados Unidos podem acordar um dia decididos, não, o Afeganistão aqui, a Rússia entrou lá, vamos lá, a gente troca tudo. Vamos entrar agora no Iraque. Porque eles têm uma prerrogativa que ninguém tem, que é o veto. Por exemplo, o que aconteceu há dois dias lá no Conselho de Segurança? Foi criada uma resolução, o Conselho de Segurança atual tem os cinco membros permanentes, mais dez que são os convidados, são os membros rotativos. O Brasil faz parte, voltou agora em janeiro. Acabamos de assumir uma cadeira. Mas os rotativos não têm poder de veto. O que significa isso? Qualquer resolução que chegue lá, uma disputa, por exemplo, entre, sei lá, pode ser até um país grande da Europa, uma demanda entre a Suécia e a Finlândia, por exemplo. A resolução da ONU tem poder de impor medidas para esses dois países. Mas quando um dos países envolvidos é um dos cinco membros permanentes, ele veta. Então não adianta reunir 14 países votarem, por exemplo, contra a Rússia. A Rússia, se eu não me engano, está presidindo o Conselho. Ela mesmo veta. Então aquele voto, por exemplo, aquele voto que o próprio Brasil participou lá é mero desgaste, porque foi vetado. É mais simbólico do que real. Se essa situação ocorresse, por exemplo, por parte da China, seria a mesma coisa. Por exemplo, se a China resolver amanhã encampar Taiwan, o Conselho vai se reunir, vão fazer o voto contra. A China vai chegar lá e vai dizer, eu veto. Provavelmente, a Índia, que está lá no provisório, vai se abster, a Rússia vai se abster e acabou a conversa. Ou seja, Moisés, esse voto na ONU do Brasil foi um voto de princípio e não um voto de princípio. E o Brasil, ele se posicionou, no meu entendimento, como país soberano. O que ele fez? O Departamento de Estado foi lá e comprou a briga do Ocidente e o presidente, que acabou de voltar dos Estados Unidos, não podia fazer esse papelão. da Rússia. Foi lá e disse o seguinte, olha, o Departamento de Estado, eu sou o governo, eu sou o governo e sou o Estado, mas eu acabei de voltar da Rússia. E outra coisa, o Brasil é soberano, eu faço negócios com a Rússia, o meu agronegócio aqui é dependente, é dependente do insumo russo. O Brasil tem uma soberania relativa sobre o próprio território, tem algumas questões que a gente vai precisar discutir quando tiver um Congresso decente. O presidente Bolsonaro é o único que levantou essa bola. Porque hoje nós temos uma espécie de âncora da nossa soberania, que é a capacidade de explorar todos os recursos nossos, que foi construída, não é culpa só desse Supremo atual, já vem sendo construída dos anteriores e do Congresso. Por exemplo, para que o presidente Bolsonaro foi na Rússia? Eu participo do conselho de alto nível entre o Brasil e a Rússia, sou membro. Já tive, sei lá, oito vezes na Rússia. Também sou membro do conselho entre o Brasil e os Estados Unidos. Também já tive várias vezes em Washington negociando isso. Por que o Brasil foi à Rússia agora? Porque quando começou essa suspeição de que a Bielorrússia começou a se aproximar muito, na verdade, isso começa um pouquinho antes do problema com a Rússia. Quando começou os protestos na Bielorrússia, quem fornece efetivamente mais da metade do fertilizante que vem daquela região para nós é a Bielorrússia. Mas quem dá o bypass, a Bielorrússia é um Estado, vamos dizer assim, quase que o mesmo Estado que é a própria Rússia. São, vamos dizer assim, parceiros muito próximos. Normalmente tudo passa pela Rússia. Até porque a Bielorrússia sofre no comércio internacional uma série de impedimentos de negociação. Então a Rússia acaba dando esse bypass. Quando começou a questão de derrubar o governo lá, a Rússia tomou uma decisão junto com a Bielorrússia de, olha, nós vamos ter que parar muita coisa no país e nós só vamos utilizar o nosso fertilizante para atender as demandas da Rússia. Depois nós vamos atuando em arco. Nós vamos atender o Cazaquistã, vamos atender o nosso povo aqui. Então depois a gente vê o problema do Brasil, o problema da Europa, entendeu? Isso aconteceu ano passado. Ninguém fala disso, eu não tenho nem ideia do que está acontecendo lá. Aí virou, isso aconteceu em primeiro momento. O que que o Departamento de Agricultura, que o Ministério da Agricultura fez? A ministra, a Tereza Cristina, foi lá no passado na Rússia e negociou, não, peraí, a gente é parceiro aqui. Você não vai deixar a gente na mão. O meu agronegócio do Brasil alimenta mais de 20% da população mundial. Eu preciso, entendeu? Eu preciso desse insumo que está contratado. Então, o gesto do presidente ir lá tem a ver principalmente com isso, como demanda principal. Exato. Tem um outro detalhe que o pessoal também não sabe. O presidente Bolsonaro, ele não, o gesto não é primeiro do presidente Bolsonaro. Em 2019, nós tivemos os BRICS aqui no Brasil. O Brasil era o presidente dos BRICS. O presidente Bolsonaro era o presidente dos BRICS em 2019. Eu tive a oportunidade naquela época, eu fui convidado e eu mediei o painel entre a indústria militar de defesa do Brasil e da Rússia. Eu fui o moderador do painel a convite dos governos russos e brasileiros. Nós recebemos aqui no Brasil o XGP, recebemos aqui o Putin, recebemos o Nahendra que é da Índia, enfim, e o da África do Sul. Veio todo mundo para cá. Em 2020, era a vez da Rússia presidir e o Bolsonaro tinha que ir à Rússia. Então, é uma questão de reciprocidade diplomática. Mas a gente não acordou e foi para a Rússia. Esse é um segundo ponto que ninguém fala também. Só que o que aconteceu? E o que significaria cancelar essa agenda? Entendeu? É se as pessoas não entendem. o que não cancelou? Além da deselegança, tem muita coisa envolvida. São agendas de Estado. Mais do que agenda de governo, são missões que o Brasil tem. E o Brasil é um dos membros importantes. Aliás, dos BRICS, para quem não sabe, o B de BRICS é Brasil. o R de Rússia, e por aí vai. Então, Moisés, só uma coisa. O presidente, a gente está acompanhando aí. Eu não tinha conversado com o Moisés sobre nada. Fala aí, Moisés, a gente não se falou sobre nada disso. É a primeira vez que eu abordo esse assunto. Então, qualquer guiamento meu do Moisés aí, não tem nada previamente combinado e nunca falando sobre isso. essa explicação, só para terminar essa explicação, o Brasil iria naturalmente lá, atender essa agenda, mas em 2020 foi o auge da questão da crise sanitária e a reunião dos BRICS foi toda virtual. Então, o presidente estava devendo isso na agenda. Tinha uma série de motivos. Juntou esse primeiro fato diplomático, um fato de Estado, com a questão da necessidade de manter o... Pessoal, quem traz divisa? Quando a gente negocia dentro do país, para o pessoal que está no chat entender, quem traz divisa, quem traz dinheiro para o Brasil para a gente poder comprar, fazer trocas comerciais com o resto do mundo, é a mercadoria que é produzida aqui e exportada. Aquilo que a gente troca internamente no país é mais ou menos como se estivesse dentro do caixa da tua casa. Você está emprestando para a sua esposa, para o seu filho e eles vão te devolvendo. Para você comprar um carro, por exemplo, você tem que ir lá fora e você precisa juntar o dinheiro de todo mundo e ir lá fora. Quem traz essa grana nova para dentro do Brasil é principalmente no Brasil setor de minério e agronegócio. Tem outras questões. Por exemplo, o setor da defesa do Brasil traz muita divisa. O setor de defesa do Brasil é responsável por quase 7 bilhões de dólares. 3, 4% do PIB vem do setor da defesa. Então, quem traz isso é principalmente no Brasil o agronegócio. Então, e o agronegócio movimenta, porque as pessoas acham que o dinheiro que vem do agro é só o do fazendeiro que está lá no Mato Grosso. É importante. Mas esse dinheiro que, primeiro, circula até que o grão seja colhido e exportado. E essa divisa que volta é o que transforma o Brasil em potência a nível econômico, porque isso vai gerar a nossa reserva, inclusive de dólares, para que você possa fazer frente e negociar com qualquer um. Existe uma balança dentro do mundo. Brasil. Mas é, esse ponto econômico, eu só quero completar a relação que você falou de você emprestar o dinheiro dentro de casa, mulher, irmão, só para as pessoas entenderem, não é que isso seja desimportante, não. O mercado interno dinâmico e funcionando é o que mantém o valor da riqueza que você conseguiu lá fora. Por isso que a China tem crise econômica, porque ela não circula o volume de capital absurdo que ela tem. Se você não tiver um volume de dinheiro circulando dentro, se as pessoas não comprarem, se você não tiver mercado de consumo interno, também não vai adiantar você receber dinheiro de fora. Exato. Isso é um movimento tão sensível. Como é isso? Agora, Lisboa, isso que você falou, que é o assunto do alerta, não atou o Covid-19 que é o nosso país no mundo. O banimento, o banimento da Rússia no SWIFT, então, tudo isso que você está falando é porque nós estamos abertos e estamos no sistema SWIFT, que é muito dos comércios, que vai, roda, que vem, recebe e paga. A Rússia, como foi banida desse sistema, que alguns países tirou eles ontem e hoje eles já deram aquele lance de, ó, ativa as ogivas aí no Criar e não vai fazer um carnaval aqui na Europa. Eu ia precisar de um pouco mais de tempo para explicar, isso vai ser bastante complexo, porque, primeiro, a gente tem que entender que, lembra da siglazinha dos BRICS? Os BRICS, em termos de população, mercado consumidor e riqueza, 35 a 40% da população do mundo, do mundo. Quando o Ocidente faz isso, pode acontecer duas coisas. Pode ser que a Rússia recolha ou que a Rússia force com outras parcerias, com um sistema paralelo. Porque a China também tem o mesmo tipo de demanda, a China está fazendo um teste com a Rússia, dependendo do que acontecer ali, ela vai para cima ou não ali dos seus vizinhos, entendeu? Então, essa história, olha, eu não te vendo mais, é a mesma história, por exemplo, o pessoal está falando agora do gás que vai para a Europa e o gás da Europa vai quebrar a Rússia porque vão fechar a torneira. Amigo, a Rússia está sorrindo para a questão do Nord Stream 2 para a Europa, porque quem pagou o gasoduto foi a Alemanha, inteiro. O prejuízo é da Alemanha. E você sabe o que a Rússia fechou alguns meses atrás? Um gasoduto para levar esse gás que ele não vai vender para a Europa para a China, porque ele não podia vender para a China. Só que é o seguinte, o gasoduto da Nord Stream 2 custou ali, o pessoal fala em 8 bilhões de dólares, tem números desencontrados, mas o gasoduto que a Rússia fechou com a China vai custar 40. Entendeu? E quem vai pagar é a China. E a China vai comprar muito mais gás. Entenda uma coisa, não adianta você peitar, senão você não tem como bancar o blefe. E antes que o pessoal comece a dizer aí, ai meu Deus, defendendo a Rússia, defendendo os Estados Unidos, eu quero que esse pessoal brigue lá e a gente comece a vender aqui no Brasil, desculpa. Nós temos que olhar o lado do Brasil nisso. Sou brasileiro, meu irmão, aqui é apanhando todo dia, não tem porta aberta para o Brasil. Sem a gente combinar com algumas nuances aí de detalhe, mas em linhas gerais, Moisés, a gente falou basicamente a mesma coisa. Pronto. E o pessoal do chat, olha, não combinamos não. Agora eu quero falar um negócio muito sério, que ontem eu falei na minha live de membros, com os nossos membros lá do canal, e depois falei um pouquinho na live aberta. O problema aqui, nós tivemos um erro no passado, o Diogo vai, provavelmente vai entender aqui o que eu estou falando, talvez a boa parte do pessoal saiba. Lá no passado, quando nós tivemos um problema a nível mundial de conflito, nós tivemos um negócio chamado efeito Chamberlain, que era o primeiro ministro britânico. O cara foi negociando, negociando, e no final, foi preciso vir o Churchill para assumir o problema de resolver, já no meio de uma crise, e que só se resolveu por causa da mão forte nos Estados Unidos. Se não, a ordem, hoje no mundo, seria outra. Agora tinha um problema. Naquela época, você tinha muita força convencional, a Alemanha era muito potente no sentido convencional, mas o campo da defesa, quando a batalha é convencional, é muito limitado. Você tem alcance limitado, alguns quilômetros, vamos dizer assim. Meu amigo, a ordem de defesa hoje não tem buraco para se esconder. A ordem de defesa é nuclear. E diferente do que aconteceu lá atrás, ontem eu falei isso na live. Pessoal, a primeira pergunta que me fizeram, isso pode escalar para um conflito nuclear? Eu disse, o meu receio é que tem um monte de analista inclusive falando isso, o pessoal está analisando com a mente de quem precisa de dinheiro para viver. A mentalidade de quem o pessoal está lidando é muito diferente. Só quem já negociou com essa turma sabe como funciona. Eles não estão preocupados que vai fechar o Swift, que vai abrir não sei o quê. Eles têm um sistema próprio de trocas comerciais internas. Eles já reduziram para dependência do Ocidente para 10%. A grande questão que está em volta é o seguinte, se você acuar muito uma fera e não deixar o caminho de saída, a fera parte para si mesmo. Então, o seguinte, toda a covardia que fizeram lá atrás e deixaram crescer naquela época eles tinham que fazer o que estão fazendo agora. Nesse momento não deve deixar escalar para isso. A notícia de hoje qual é? O Putin acabou, o Putin não está conseguindo evoluir com a velocidade que ele queria. Presta atenção, pessoal, a análise aqui não é defendendo um lado nem outro. Eu estou explicando o que está acontecendo. Se o pessoal tiver inteligência para apurar isso vai entender o que eu estou dizendo. O Putin programou essa quase blitzkrieg dele aí para acontecer em 48 horas. já está no terceiro dia e todo mundo já está dizendo que a Rússia está incompetente nisso. Eu tinha feito uma programação entre 72 horas e 7 dias. Era o período normal. Que eu acredito inclusive que ele alcança. Como está havendo uma expressão, o que ele acionou hoje? Forças de dissuasão. Forças de dissuasão não são forças de ataque. São forças que você mantém para que o inimigo sequer ouse mexer contigo. Que são os equipamentos nucleares. É isso que foi acionado agora. Olha, se vier e brincar comigo aqui, eu estou com o dedo no botão. Moisés, mas isso porque tem claramente uma preocupação do Putin de não criar animosidade com o povo ucraniano. Você percebe que ele não tem a intenção, que ele tem uma preocupação muito grande com a escalada da violência nessa ação. Então, primeiro, ele diz lá no primeiro discurso, ó, quem baixar a arma volta para casa. Ó, agora ele fala, o exército ucraniano, toma você conto, expulsa os gringos daí que a gente negocia. Ó, você vê que existe uma preocupação. Se ele viesse na cacetada mesmo, já tinha tomado. Vamos desistificar. teria muitas mortes. Muitas mortes, ele tinha tomado. Vamos desistificar. Ele vai com tudo da merda. Vamos lá para o Manuelzinho de guerra, né? Existe uma preocupação de controle para apaziguar. Ele achou que o palhaço ia sair do poder e o palhaço falou, não quero carona do Biden, eu quero arma. E ele falou, por que merda? Vamos para o Manuelzinho de guerra. Quando há conflagração, quando a guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Então, vamos lá. Putin, pô, meu irmão, ele vai te dizer hoje assim, se você dá, pô, eu vou falar aqui vai ficar feio, né? Está todo mundo mentindo. Os dois lados. Sim. Por que as pessoas se ofendem com isso aqui no Ocidente porque nós nunca entramos em perigo, em estado de necessidade real aqui no Ocidente. Hoje nós estamos preocupados aqui, nós estamos discutindo no Brasil quantidade de banheiro, cor do cabelo, ai meu Deus, fulano me enxigou, eu vou desmaiar. Você não está entendendo. A Rússia, a Rússia, desde a sua formação, ela enfrentou várias tentativas de dissolução do seu território. Pô, isso vem, se a gente pegar os tempos mais recentes, você pegar as próprias as guerras napoleônicas, por pouco, eles não perderam o território. De novo, na Segunda Guerra, com a questão do bigodinho, foi a mesma coisa. Para eles, não é uma brincadeira, então não é sensível. É o seguinte, você não está entendendo. Se você me xingar, eu não vou te xingar. Se você me der uma tapa, eu não vou te dar uma tapa. A proporção, o sentido de proporção que nós temos no Ocidente, é porque nós vivemos num Estado soberano, protegido por leis. No campo internacional, a lei vale como regra, como se fosse um contrato, mas no final é o seguinte, quem tem mais força a vencer. Tudo bem, meu amigo, você até pode ter razão, mas eu quero que a minha, eu vou lá e pego. O mundo, você tem razão, eu tenho pólvora. Em relação entre as nações, é a pólvora. Então é o seguinte, Bolsonaro tem razão de novo. Eu vou fazer uma sanção aqui, e o Putin vai devolver, sei lá, vai trancar o dinheiro que está na conta, não sei de quem lá. Não, ele não vai fazer isso. O cara vai fazer uma sanção daqui, ele vai invadir um país. O cara vai querer colocar tropas, enviar arma para ele, vai dizer, olha, vou ativar o meu sistema nuclear. E se o camarada pisar no pé dele, ele vai dizer, você não vai me tirar a minha vida, eu vou fazer isso com você antes que você faça comigo. Isso que ele acionou hoje, esse é o recado. Agora, isso é o detalhe, isso é o mundo real, tem gente que está sensível. Você pega o jornalista, hoje, eu via, na sequência, depois que o Putin falou isso, ele falou literalmente, o Putin, ele deu uma ordem expressa, tem até o vídeo aqui, eu até recomendo que as pessoas usem, porque a mídia depois vai dizer que isso é notícia, é falso, alguma coisa. Ele deu uma ordem, ele colocou as forças de dissuasão em alerta, são as forças especiais que comandam todos os equipamentos, não são só as questões nucleares, tem bomba termogárica, tem uma série de outros mecanismos, mas ele colocou em alerta forças que vão usar força desproporcional para alcançar o objetivo. Entendeu? Então você tem uma... Eu estou tentando ir na boa, se não der, eu vou na marra, baixa a bola aí, querido. Eu vou entrar para as casas, não sei o quê, aí usa leis que vem, entendo uma coisa, pessoal, é legítimo se defender, o cara que está atacando tem as razões dele, eu estou traçando a estratégia. Então o Putin tem uma força, só para você ter uma ideia, as forças militares russas, convencionais, são de 10 a 15 vezes maiores do que as ucranianas, fora a questão de modernização. Então o que ele fez inicialmente? Ele colocou uma equivalência para que exatamente o mesmo número de tropas russas e ucranianas se igualasse. Não está dando certo, porque houve alguns equívocos logísticos, houve mesmo, e isso está passando um pouquinho de vergonha ali. Exato. Aí o Zalensk foi e jogou aquele jogo baixo, legítimo, porque está defendendo o território dele com o povo. Vai falar, olha, pega a senhorinha, vamos pegar coquetel molotov, vamos dar um jeito aqui. Eles pegaram até alguns carros lá. Lisboa, Moisés, isso é cortina humana, vamos lá. A gente sabe que tem os bélicos e isso tudo, né? Agora, mas observa, o Fábio, você está em um país, você está em um estado comunista, nos Estados Unidos, correto? Quase isso, quase isso. Quase isso. A Califórnia está perto. A Califórnia. Olha, Moisés, olha só, olha só. Os Estados Unidos são o melhor país do mundo. Tem uma segunda emenda mesmo. Escuta, mas vamos com calma para o povo entender. Pode reagir no porém, Moisés. Escuta, escuta, para o povo entender. O que aconteceu nos Estados Unidos quando teve a eleição do Trump e do Biden? Explica. Qual foi o item que faltou nos Estados Unidos? Até aquele banana que não queria pegar, pegou. A questão americana, a gente vai precisar de muito tempo para debater isso. Não, não, mas é rápido. Não, mas é rápido, é rápido, é rápido. Eu queria, eu queria colocar um ponto. É o melhor país do mundo para se viver. Mas eu queria colocar um ponto nisso aí, Moisés e Diego. Por exemplo, estamos no Brasil. Alguém quer invadir o Brasil. Eu acho que nós estamos, eu acho que o Putin, ele subestimou a força ucraniana por um ponto. Os soldados russos estão indo à Ucrânia para uma luta que nem eles acreditam que seja uma luta deles. Mesma coisa que os Estados Unidos fez em Vietnã, na minha opinião. Os soldados foram, mas porra, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu? Quando os Estados Unidos foram para o Iraque, era a mesma coisa. Eu tenho amigos que foram no Iraque. Mas no momento... O que eu estou fazendo no Iraque? Mas pera aqui, olha só. O que eu estou fazendo no Iraque? Essa é a minha visão. Não existe soldado, não existe nenhum soldado. Tem que, para a gente falar aqui, não tem soldado estrangeiro na Ucrânia hoje. Soldados que estão na Ucrânia são todos ucranianos. Isso, mas o meu ponto aqui é o seguinte, olha só, os russos que estão vindo para a Ucrânia, eles são soldados que, na minha opinião, estão, nem sabem, o que eu estou fazendo aqui, mano? Eu não tenho nada a ver com esses caras. Essa é a minha opinião. Mas por que você tem essa opinião? Por que você acha isso? Porque a grande população americana, primeiro que não tem por que eles estão fazendo isso, e existe uma grande população russa hoje, manifestação em todos os lados, que são contra. Então existe uma população russa que está contra. E o que acontece? Aí o ponto principal aqui é o seguinte, eu estou no meu país, a minha observação, você vem invadir o Brasil, Brasil é nosso país. país. Cara, eu vou lutar pelo Brasil. Eu vou lutar com as armas que eu tiver. Hoje o Brasil, infelizmente, é um país desarmado. Mas eu não vou entregar o Brasil. Eu vou lutar com a pistola, eu vou lutar com o Molotov, eu vou lutar. Eu acho que o que a gente está subestimando aqui é um exército querendo entrar num país para destruir um país e um povo lutando pela sua família, pela sua cultura, pelo seu povo, pela sua filha. A tua análise. Então cada soldado desse vale mais. Vamos lá. A tua análise com relação ao povo ucraniano está correta. A tua análise com relação ao ucraniano e é legítimo do povo. O que é que não é legítimo? O governo, que nunca preparou a população para isso, utilizar de escuro. Essa é a única questão, Ed. Eu falei agora, por isso que eu quero todo mundo armado nessa merda. Eu quero todo mundo armado, Moisés. Eu quero a vovó com um fuzil na mão. Eu quero um fuzil de bolas. É coisa louco. Eu quero ver todo mundo armado nessa merda. Vamos lá, só para o pessoal entender. Com relação à parte ucraniana, está legítimo. É isso mesmo. Tem que lutar mesmo. Você tem que defender até o final. Só que o governo é sacana nessa hora porque só faz isso quando o cara está na merda. E outra coisa, utiliza a pior ferramenta. Sacanagem. Imagina o seguinte. Como é a esquerdinha aqui no Brasil? Você não pode nem... Se olhar uma arma, o cara desmaia. Você acha, sinceramente, que é mais arriscado o cara ter um trem ou estocar na casa dele um monte de garrafa de cachaça cheio de queroselho dele? O Partido Democrático aqui nos Estados Unidos, os desarmamentistas aqui nos Estados Unidos colocaram uma mensagem. É isso aí, dá arma para o povo. Peraí, peraí. Vocês são contra a arma, porra. Vocês estão aqui dizendo que a gente pode ganhar. que o pessoal tem um equívoco aqui no Ocidente. Toda matéria que vaza daquela região para cá ela é muito distorcida aqui. Não tem essa história. Se você conversar com militar... Eu... Vamos lá. Eu trabalho no setor da defesa. 30 anos eu mexo com isso. Todas as vezes que eu fui à Rússia eu fui para sentar com uma empresa chamada Rose Oboronexport, o maior exportador de armas do mundo, para tentar fazer negócio. O Brasil tem poucos negócios no setor de defesa com a Rússia. Os negócios que foram bem-sucedidos foram à compra dos helicópteros Mi-35. Nós temos 12 aqui no Brasil, que se aqui no Brasil denomina H2 Sabre, estão até querendo aposentar. E o nosso sistema primário, que é o que nós temos maior quantidade de defesa antiaérea, aliás, defesa aérea, que, aliás, é de curtíssimo alcance, de 5 a 8 quilômetros, que são os sistemas Igla e Igla S. É o que deu certo nesse negócio. Mas você vai lá. Então, eu fui aos quartéis, eu fui às indústrias, eu fui nos estaleiros, a gente tinha modelo para fazer. A Rússia queria participar de uma série de programas militares com o Brasil. Acabou que o nosso sistema, o programa para a construção de navios, foi feito com o consórcio liderado pela Embraer, com os alemães, enfim, o da Força Aérea. A Rússia entrou também, queria colocar lá os aviões de quinta geração, nós resolvemos fazer com a Suécia, e por aí vai. Só um detalhe. Não existe essa história que o cara está saindo lá da Rússia e ele não sabe o que ele foi fazer lá. Militar é militar, meu amigo. Ele recebe uma doutrina. Quer saber, não. Ele vai passar por cima. Não tem... Se você pegar o Exército do Brasil, o soldado brasileiro, que a imprensa brasileira adora humilhar, dizer que pinta a roda... Vai brincar com essa turma para você ver. Não dá para ficar na frente. Olha isso aqui, Moisés. Oitava Força Militar do Mundo. As pessoas substituem o Exército do Brasil. Não, eu só estou explicando isso. Eu sei, eu sei. Imagina, imagina o russo que lá, a informação que circula dentro da Rússia, não é essa informação distorcida que eu digo. Lá só vai e o porradinho deles toca, irmão. Para eles, eles estão indo lá porque tem... Eu não vou nem falar o nome aqui que dá problema. Para lá, eles têm um governo comprado pela Europa, dominando... Aquela turma, aquela coluna que desce da Rússia para lá, está descendo da Rússia para a Ucrânia com sangue nos olhos para libertar o povo ucraniano. Na visão deles. Exato. É isso que foi vendido. Essa conversa aqui, ai meu Deus, aí vai a senhora e entrega uma flor. Meu amigo, é guerra. Você não tem ideia. Outra coisa, protestos. O Brasil, a gente vai para a rua. Ontem eu desmascarei uma história dessa de protestos aqui no Brasil. A gente vai para a rua no 7 de setembro, coloca, sei lá, 50 milhões de pessoas no Brasil só que na Avenida Paulista 2 milhões, eu estava lá, pô. Fiquei 6 horas de esboa. A maioria aqui estava lá. O Supremo vai lá e diz assim, pô, foi pífio. Não tem ninguém. A imprensa nem cobriu. A imprensa nem cobriu. Aí ontem tinha 50 ucranianos embaixo do MASP. Meu Deus, para, que não tinha um detalhe, nenhum problema. Você sabe quanto é a comunidade de ucranianos aqui em São Paulo? 10 mil pessoas. Foi 50 lá para o MASP. É claro que aquelas pessoas estão sofrendo, é legítimo, tudo está certo. Mas olha a proporção. Outra coisa, ontem, tinham 150, 200 pessoas na Praça Vermelha lá em Moscou protestando. Meu amigo, se você for no domingo aqui até na Avenida Paldi, você vai encontrar lá 100, 200 esquerdistas. Entendeu? Você sempre vai ter alguém organizando para fazer isso. Todo lugar tem oposição, até lá na Rússia. Mas você pode ter certeza. Pô, eu passei, eu fui várias vezes. Antes que o pessoal ache aqui, eu fiquei muito mais tempo nos Estados Unidos do que na Rússia. Mas, quando você anda da virar comunista. É, porque o pessoal já está... Não estou defendendo, não. Aliás, continuo dizendo. O melhor modelo era os Estados Unidos até pouco tempo. Agora, está passando por um período. Graças a Deus, é governo, dá para trocar. Exato. Mas, não é, está com os seus direitos muito em risco. E para um país que é o farol da democracia, o farol da liberdade no mundo, é perigoso para o mundo o que os Estados Unidos estão passando hoje. É perigoso para o mundo. Eu acho que se o Putin pegar o Tiririca da Ucrânia, acaba a guerra. Nossa, deixa eu colocar um ponto que você colocou aí. Você falou dos cinco pontos, só que complemento que você falou, eu citei agora há pouco. Você falou da mídia valorizando aqui, valorizando lá. Não é coincidência. Olha que coincidência, hein, Moisés? Soros, Biden, Boris, Macron, Merkel e seu poste, Papa, e toda a velha mídia alinhada no mesmo discurso. Coincidência, né? É a narrativa criada, né? É a narrativa criada. Agora o Elon Musk, fica olhando o que aconteceu lá, parece que está tendo problema com a internet, porque a guerra cibernética está pegando fogo entre Ucrânia e Rússia. O que aconteceu? Olha aqui. Space, de Elon Musk, ativa serviço de internet Starlink na Ucrânia. Na Ucrânia. 10 horas antes do vice-primeiro-ministro ucraniano, havia desafiado o bilionário pedindo que ele fornecesse à Ucrânia a estação de internet e que incentivasse os russos e se operam um ponte. Alguma coisa está ali. Aí o que ele fez aqui? Ele ativou que não vai ter como os caras derrubar, porque isso aqui é muito louco. Satélite de baixa altitude. Agora só sabe se funciona, né? Porque eu tenho vários amigos que compraram isso aí e não funciona porcaria nenhuma aqui nos Estados Unidos. Está implementando ainda, né? Ele precisa de 40 mil satélites para fazer isso funcionar. Ele já lançou, parece que, 8 mil, 11 mil. Não está funcionando aqui, não. Ele está liberando por etapa, né? Exato. O Elon Musk anuncia... São micro satélites de baixa altitude. Ele anunciou no sábado dia 27 que seu grupo Space ativou o serviço de internet via satélite Starlink na Ucrânia e que a empresa está enviando equipamentos para o país em resposta a um telefonema do governo ucraniano para ele. O serviço Starlink está em funcionamento. Outros terminais estão a caminho, declarou o presidente da Terra e do grupo de astronautica da Space em sua conta no Twitter. Manda. Oi. Não, deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu queria deixar vocês aí. Eu estou lá com a live aberta já há uma hora. O pessoal está ficando 45 minutos. aqui a gente falou aqui, meu amigo, porque você me convidou algumas vezes e não tinha vindo. Aqui a gente está quase batendo 10 mil amigos no Getter. Quero agradecer a família Getter aí que está ao vivo. Pô, tem que... Manda o pessoal lá para o Pátria Book, eles bolham aí, ó. Rede Social do Brasil, pô. Veja amarelo, pô. O pessoal está entregando a informação. Aproveita o Jabá. Se inscreve no meu Guéler aí, pessoal. O Guéler que está assistindo a live. Seja alguma coisa que eu falei, se inscreve lá. Eu tenho que bater 10 mil para fazer live lá também. Cara, momento Jabá, hein? A gente está... A gente está com quase... Depois eu converso a minha série por lá. Quase 17 mil amigos ao vivo agora, então eu tenho que agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente ao vivo. Mas é assim que no meu canal também, porque a gente está devendo uma visita de volta, hein? Vamos lá, visita de volta. Vamos lá. Então, pessoal. Não, eu só queria falar. Eu sei que às vezes pode ser até meio mal educado a gente sair no meio da conversa, mas, pô, tem 45 minutos lá lá que o pessoal está esperando. Eu acho que todos nós já passamos por isso, cara. Exatamente. Eu já cheguei a cancelar a live. Eu falei, você estava numa live que está bombando. Eu falei, amanhã eu faço a minha. E agora, cara, eu estou igual o zumbi. É o seguinte, ontem eu fiz 6 horas de live ontem. Eu vi mais horas na área de live. Ô, Moisés, como é que funciona? Você é morcegão? Eu fico cortando o vídeo. Eu cortei mais ou menos agora que a dona Camila está aqui do lado. nós cortamos 8 vídeos para ficar soltando, né? Terminou agora. Terminou meio dia. Quando eu vou, 11 e pouquinho, quando eu disse, olha, agora eu vou tomar um banho e vou deitar. Aí o putz solta essa aqui, ativou a poteira. Ah, tem que colocar a live agora. Eu vou ver. Ô, esses caras que trabalham com arco são tudo malucos, Moisés. Esse cara não dorme, não. Não dá sossego, não. Os caras são tudo malucos. Não, Moisés é o seguinte dia. Começa a live às 10 e para às 10 da manhã. Plantão Moisés, mano. Os homens do mercado bélico são tudo xaropes, cara. É o oposto do Biden, né? É o oposto do Biden. Ô, Fábio, esses dias eu acordei na madruga e falei, deixa eu dar uma cagada ali quando eu peguei o celular para pôr um somzinho para ir de dor. Mas ele ia para lá. Moisés. Moisés, mano. Eu falei, isso aqui deve ser vídeo programado para subir aqui e olhar. Não, mas aí eu mandei. É o Moisés mesmo. Aí eu mandei para ele. Aí eu mandei para ele. Pô, entra aí. Ele disse, pô, não dá. Eu estou no trono aqui. Não dá para entrar, não. O Moisés, ele vê uma notícia do Putin, ele faz uma live da hora. O Biden vê uma notícia do Putin, ele fala, amanhã, à tarde, vou comentar sobre isso. Mas eu não faço só do Putin, não. Eu faço do Putin, eu faço... Olha, só para ter uma ideia, só de conselho, é porque é o seguinte, eu vejo muita gente, por exemplo, hoje fazendo comentários, a emissora e tudo mais. Mas só para ter uma ideia, de conselho oficial de alto nível do Brasil, nos últimos 15 anos, eu participei, eu acho que de uns 12, mas eu vou citar só alguns aqui. Entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e a Rússia, Brasil e Suécia, por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil está comprando o grito. Eu estava lá em Estocolmo no dia da assinatura do contrato, do lado do Ministro da Defesa, indo com o Comandante da Força Aérea, visitei a fábrica. Só para ter uma ideia, com países na África, eu tenho pelo menos seis acordos assinados. aqui na América Latina, aí tem Chile, acho que Colômbia, Venezuela, enfim. Caralho, notícia ruim, acabou de acontecer uma treta aqui. O que foi que aconteceu? Para a turma aí, saiu aqui agora, vou deixar eu pôr na tela aqui, o russo está doido lá, hein? Breaking news! Breaking news agora! Breaking news, olha aí. Rússia acaba de destruir o maior avião do mundo, próximo a Kiev, o Antonov. Caralho, eu vi esse avião, hein? O pessoal acha que o Antonov, que o Antonov é russo, mas os Antonov, a fábrica é na Ucrânia. Acabou de ser distribuído. A Rússia inclusive utiliza muito como meio de transporte, mas ele é um avião feito na Ucrânia. Agora, sabe aquela região, daquele cinturão ali, onde está Luhansk e Donetsk, que é a área já ocupada? Aquilo ali, você tem o cinturão agrícola, você tem o cinturão dos minérios de ferro e tem as fábricas de tanque, de aviação, é tudo daquela região. Por isso que ele está lá pegando o pedaço. Ele não foi lá para pegar o igarapé, entendeu? É tudo ali. Foi destruído hoje de manhã. Não foi para cortar cana, né, Moisés? Não foi para cortar cana, nem tem cana lá. Bom, vamos lá. Então, pessoal, poxa, vou me despedir agora. Desculpe a falta de jeito. Vou lá. Está convidado Vida Gringa, está convidado Lisboa, está convidado Diogo lá. Qualquer hora, vamos lá conversar. Eu fui lá já, pô, você tem que vir no meu canal. É verdade, é verdade, eu tenho que ir lá contigo. Acabou de derrubar, né? Caramba, destruíram o avião, mano, o rosto burro do caraca, o avião da hora, mano. Você já viu, você já viu essa brincadeira aí? É um gigantesco, cara. Ele estava em Guarulhos, cara, eu fui lá, mano, eu fui ver esse bagulho, é muito louco. Gigante, né? E ele subindo, porque ele tem horário para subir, ele não é mais à noite, temperatura baixa, ele carregou um transformador, se eu não me engano, acho que era 250 toneladas por chile. Ele é usado justamente para esse tipo de obra, né? Com equipamentos sensíveis para se chegar do outro lado do mundo, né? Não, é um monstro esse avião. Agora só tinha ele, pelo jeito, né? Que bosta. Eu acho que tinha duas unidades e uma tinha sido desativada. Só tinha um? É, eu acho que só tinha um voando. Acho que eram duas unidades e a gente já tinha desativado, já. Posso fazer uma piada infame? Já vem. Ora, tirar o Antonol e vamos fazer o Antonol 10 agora? O Antonol 10 agora, né? Fazer o sol. Puts, grilo. Pessoal, eu vou lá. Eu vou deixar com a turma aí, que está quase 2 horas e 15 de live aqui, agradecer os 17 mil amigos ao vivo. Obrigado a todo mundo que curte. Compartilha, inscreva-se nos canais que aqui estão. E eu vou deixar com cada um para fazer suas considerações, trocar sua ideia. Eu vou dar uma saídinha para dar um... Entendeu? Vai também, né, Lúcio? Até a hora, mano. Eu vou sair aqui e eu deixo vocês à vontade. Eu sou o Moisés, só colocar a parte de defesa, aliás, rumo a 700 mil inscritos. Faltam menos... Faltam 4 mil e poucos inscritos só. Ô, Vida Gringa. Ô, Diogo. O Diogo. O Diogo. O Vida Gringa. Olha só, o Moisés... O Moisés falou o seguinte. Se eu bater 700 mil na live, eu vou pôr o fundo rosa e vou pôr uma blusa branca. Vou fazer a live do amor. E o Desboa, ele vai de rosa. Não, eu vou estar só observando. Você vai fazer live de agripino, Moisés? É isso? Isso, isso, isso. Se ele chegar a 700 mil... Vai amarrar um casaquinho também? Não, não sei. Você já viu essa iluminação que tem atrás de LED, que é azul, ela troca. Então, já está programando. Ele vai meter... Ele vai meter... Ele bateu 700 mil live... É uma gracinha. A live do 700 mil. Fundinho rosa, Moisés de branco e musiquinha do amor, irmão. Ele chegou lá e disse assim, Moisés, tem como colocar essa luz aí atrás rosa? Eu disse, tem. O dia que você for lá no canal, eu coloco. Não, não disfarça não. Não disfarça não. Disfarça não. Você falou que... Falei aí, Lisboa. O Moisés, eu falei, é um cara desse tamanho que fala de armamento bala. Ai, não sei mais o quê. Pô, irmão, está tirando. Está zoando. Aí ele falou, não, vou fazer a live do amor. Então, o canal Patre Defesa vai ter a live rosa quando ele bater 700 mil inscritos. Tá bom, gente? Cobrem dele. Façam o inferno a vida dele, tá bom? Me derruba aí, Lisboa. Patre Defesa aqui, ó. Moisés. Vou de live agora lá. Depois colo junto. Fala, Moisés. Vai disparar lá. Abraço aí para os amigos. Vamos combinar aí, vamos fazendo as lives um a um aí. Vamos. Vamos. Vamos girar tudo aí. Beleza, vida gringa. Um abraço. Beleza, vida gringa. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri